Oito, e assim, da mesma forma que vocês tratam bem os clientes, vocês, a forma que eles comportam, o meu objetivo aqui também é, você é tratar bem as pessoas, tá querendo, a minha função aqui não vai fazer mal, não sei se você já entendeu, ela vai ficar bem calminha, sem reagir, se você reagir o meu colega aí tá me dando batido, vai ser difícil pra você, tá certo? Só o que é da empresa, nada a ser, bota na sacola, o que eu tenho, por gentileza, enquanto a gente fique nervosa não, porque o seu profissional na área, não é bom? Mal nenhum eu sei o que fazer, tá certo? O dinheiro, porque o que tiver aí, as notas mais altas, mais baixas aí dentro dessa coisa, não vai abrir nenhum, sem estresse, não fique nervosa, não insere lá certo, é? As notas altas, bota em tudo mesmo, sem ninguém ver, na garganta, tudo mesmo, aí volta, 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 bota aí tudo mesmo, bota em tudo mesmo, bota em tudo mesmo, bota E aí, me desculpa, mas isso é a minha força, certo? Não quero aqui fazer, não move o seu, tá bom? Fique tranquila, nem move o que precisa, você só vai fazer o seguinte, você só vai abrir a sua porta e entrar nessa escada ali, tá bom? Sem nenhuma reação, devagarzinho, sem olhar também, vai ao contrário, devagarzinho, entre aí. Muito obrigado pelo atendimento, Silva, quem tá aí sim? Silva, pode subir aqui, olha lá. Vou pegar umas duas caixinhas aqui, tá? Fique aí, não sai daí não, viu? Sai daí não, viu? Sai daí não, viu? Tchau. Tchau. Tchau.